Agora nós vamos trazer aqui no Jornal do Piauí um assunto que foi muito chocante há dois anos, exatamente há dois anos. O policial militar aqui do estado do Piauí, Samuel Borges, foi assassinado na porta de uma escola, no início da tarde, na frente do filho, por um outro policial do Maranhão. O policial maranhense é o Francisco Ribeiro dos Santos Filhos. Ele está preso não pelo crime do Samuel. A gente foi ver algumas fotos que tanto a mãe, a Jaize, como a esposa Isabel postaram do policial que foi assassinado aqui no estado do Piauí, na frente do filho. Veja aí as fotos da família, um momento de muita dor para essa família, que relembra aí os dois anos da morte do policial militar Samuel Borges. É um momento de muita tristeza, os familiares lembrando desse momento e também decidiram hoje divulgar um vídeo que mostra o momento exato em que o Samuel é assassinado. E o detalhe é que esse vídeo, que nós vamos ver já já aqui na TV Cidade Verde, foi feito pelo próprio Samuel. Na hora que ele fez a abordagem ao policial do Maranhão, que estava armado, e o Samuel perguntava por que ele estava armado, ele já começou a fazer a filmagem. E aí a família resolveu divulgar esse vídeo, que a Indira Gomes vai trazer para a gente agora aqui no Jornal do Piauí, como uma forma também até de cobrar pelo julgamento do Francisco, que está preso, mas como eu disse, ele é acusado de outros crimes, ainda não foi julgado pela morte do policial militar do Piauí. Indira. Olha, Nádia, hoje é realmente um dia muito difícil para toda a sociedade piauiense, que lembra desse caso. Foi um caso de ampla repercussão, que aconteceu há exatamente dois anos, como você se referiu agora há pouco. O Samuel, Cabo Samuel Borges, estava indo deixar o filho na escola, quando percebeu uma movimentação estranha de um motoqueiro, um volume esquisito, né, na cintura do motoqueiro. Resolveu abordá-lo, até então ele não sabia que era um policial militar do Maranhão. Houve uma discussão entre eles dois e o Francisco Ribeiro dos Santos, filho, acabou desferindo os tiros contra o Samuel, que morreu no local. Depois foi que se soube que o Francisco dos Santos, né, que ele foi contido por populares, foi preso imediatamente por um delegado que estava passando no momento, na ocasião, era uma região de muito fluxo, muita circulação de pessoas entre algumas escolas particulares da Zona Leste, no cruzamento da rua Senador Cândido Ferraz com Verbena, bem próximo ao Jockey Club. Então tinha muita gente na hora, o policial militar acabou sendo contido e preso nesse momento, né. Depois se soube que ele tinha aí outros quatro homicídios. Hoje, pelo caso do Samuel, ele responderia ainda em liberdade, mas está preso por esses outros quatro homicídios. E a família resolveu divulgar hoje esse vídeo, que é um vídeo muito forte, muito chocante, que foi filmado pelo próprio Samuel, até utilizando esse vídeo como uma prova da abordagem que ele estava fazendo a esse homem considerado um suspeito. E a gente vai ver esse vídeo a partir de agora, que é realmente muito impactante. O que é que é meu borrão que está ficando é doido? E aí, tá de onde, dois? Não tem essa situação, não. Bora, b****. Deixa eu ver que é melhor. E aí, tá de fazer o quê? O que é que é? Tem um revolver, tem um revolver de vela. Ei, ó, pode segurar a gana. Agora está segurado, vai para a corredoria. Viu? Vai para a corredoria. Vai para a corredoria. Vai segurar aqui. Viu? Estou filmando desde o começo. Não, vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Não, pode tirar a mão. Viu? Ah! Esse vídeo é um vídeo muito forte. Não tem como a gente não se impressionar com essa discussão e com esse resultado. Foi uma tragédia, né? Tirou a vida do cabo Samuel Borges. Se é difícil para qualquer telespectador, imagine então, Nádia, para essa aqui, que é a família do Samuel. A gente está aqui com a Jace, que é a viúva do Samuel, com a dona Isabel, mãe dele, com o pai, os irmãos, toda a família do Samuel hoje aqui reunida para cobrar por uma justiça mais rápida, né, Jace? Como é o teu momento hoje? Por que vocês decidiram divulgar esse vídeo hoje? Boa tarde. Boa tarde, Gira. Bom, assim, até o momento, assim, eu não tinha ainda... Eu estava com o vídeo comigo, mas eu não tinha coragem, né? Porque tinham cenas muito fortes. E esperei até o momento, assim, do julgamento. Como está demorando muito para cobrar até da justiça, né? Que hoje completa dois anos e minha esposa partiu. E como vê, eu fico muito emocionada, né, de ver esse vídeo. Meu esposo levando meu filho para a escola, como de costume, como sempre ele fazia. E, assim, a gente decidiu postar hoje para cobrar mais da justiça, para ter mais, assim, uma... Eu quero que a justiça seja feita o mais rápido possível. Dois anos que meu esposo partiu. Lento, a dor de perder, muito querido. Toda a injustiça, até agora, nada é feito. É difícil, muito difícil. A gente está com o filho, meu filho, a gente está sem o pai dele dentro de casa. Muitas lembranças. Então, mesmo, para cobrar da justiça, esse vídeo o mais rápido possível, que a justiça seja feita. No caso do meu marido. É isso que eu peço, entendeu? Diante das autoridades. O que está acontecendo, já há dois anos e nada. Esse emelhante ainda está na polícia militar do Maranhão, está recebendo dinheiro, o salário dele, enquanto ele tirou a vida do meu esposo. Isso não está certo. Porque eu quero que a justiça seja o mais rápido possível, seja feita. É um vídeo, assim, com cenas muito fortes. Eu não gosto nem de ver, porque eu não consigo nem imaginar meu esposo nesse momento que passou na frente do meu filho. Não tenho, assim, palavras para dizer, entendeu? Eu quero. Jason, como é que está a tua vida e a vida do teu filho nesses últimos dois anos? Mudou praticamente tudo. Praticamente tudo mudou a minha vida. A minha casa, estou com uns três meses que retornei para a minha casa. Estou vivendo lá com o meu filho. Morava com a minha sogra. Não conseguia, porque eu não queria ainda acreditar. E quando eu ficava dentro de casa com o meu filho, eu não queria aceitar ser meu esposo dentro de casa. E hoje eu vivo junto com o meu filho, né, dentro da minha casa. A gente está prosseguindo, seguindo em frente. Então, temos que dizer que estamos bem, né? Mas por dentro, o coração ainda é muito dolorido, assistindo a falta do meu esposo. Teu filho hoje está com 11 anos. Ele passou por um acompanhamento psicológico. Como é que ele enfrenta essa vida de ter visto a morte do pai? Ele passou um ano e mais um ano fazendo acompanhamento com três psicólogos, um em cada área. No começo, ele ainda estava muito, assim, em choque, né? Ainda não queria acreditar, pedi pelo pai, gritava que queria o pai dele. E foi uma situação, assim, muito complicada, né? Para a gente lidar com todo aquele alvoroço dentro de casa. Porque mudou, como eu disse, mudou tudo, né? Na rotina, que o meu esposo levava-me para a escola. Era o companheiro do meu filho, tudo acompanhava nas tarefas, tendo de casa, nas brincadeiras. Então, assim, meu filho sentiu muito falta do pai. Meu esposo era um paizão, assim, para o meu filho. Acompanhava em tudo, entendeu? Nas tarefas. Então, assim, a gente tem que lidar, né? Com a saudade de todos os dias. Sem a presença dele aqui conosco. É muito difícil, porque... E, assim, a gente está me seguindo em frente, né? O Caio, hoje, assim, posso dizer que hoje ele está bem melhor do que... Como... 2019, né? Que foi um ano muito difícil para ele. Muito difícil para a gente... Que a gente passou. Eu, meu filho... Nossa família toda. É algo muito dolorido. Às vezes, a gente não quer nem acreditar, né? O que a gente passou por tudo isso. Como é que está o acompanhamento desse processo na justiça? O acompanhamento ainda está... Ele não foi julgado. Ele está respondendo em liberdade. O... Esse meliante que assassinou meu esposo. Está preso por conta das outras vítimas, né? Mas não sei como é que anda, assim, o processo. Joyce, eu queria dar uma palavrinha para a dona Isabel também. Dona Isabel... É... Dois anos hoje, né? Como é que a senhora se sente ao ver esse vídeo? A... Ao saber da emoção que todas as pessoas sentem de lembrar desse caso. Boa tarde, Indira. É... A palavra... Indignação. Saudade. Mas... Eu creio, né? Que... Um dia nós iremos nos encontrar, né? Essa justiça aqui... É falha, né? Mas a do nome é justa. Em ver essa filmagem... Voltar tudo ao ano 2019... É doloroso. Saber que uma pessoa cheia... De garra... Como ele era. E eu queria aqui, diante de tudo... Cobrar a serenidade dos processos administrativos que ele está enfrentando. Esse rapaz chamado Francisco Ribeiro, de Santo Filho, né? Um nome até cumprido, né? Uma pessoa muito difícil de estar na sociedade. Uma sociedade essa... Que ele vitimou... Quatro pessoas. Ele carrega um processo administrativo de duplo homicídio... E de outro rapaz lá na Pedra Mola e do meu filho, né? Pelo meu filho, você sabe... Ele foi posto em liberdade. Essa liberdade... Que veio a surgir outros casos... Onde ele está hoje preso na Corregedoria da Polícia Militar de São Luís. Até o dia 28 eu soube que teve um processo administrativo... Teve um procedimento que ele... Ele ia ter uma audiência de instrução. Primeira audiência de instrução de um relacionamento... De outra das vítimas, né? Do caso de uma vítima. E que não aconteceu. Para você ver como é que é as coisas, né? Bom, Nádia... Essa é a indignação e a revolta de uma família, né? A gente está conversando aqui... E agradecendo a dona Isabel... A mãe do Cabo Samuel... Também a Jayce e a esposa do Cabo Samuel Borges... E falando mais uma vez, né? Lembrando da indignação... De toda a família... Que hoje completa dois anos... Desse caso absurdo... E que até agora ainda não houve uma decisão... Sobre a data do julgamento do policial militar... Da Polícia Militar do Maranhão... Francisco Ribeiro dos Santos Filho. Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues. Se para qualquer um de nós... Desculpa, Endira. Se para qualquer um de nós é absolutamente chocante... Ver esse vídeo, né? Imagina para a família o tamanho da dor. Você viu que a esposa não aguentou essa dor... De dois anos depois... Ter que se deparar com essa cena, né? Esse vídeo, inclusive... Ele faz parte do inquérito... Ele faz parte do processo... Que responde o Francisco... Que é acusado desse crime... Que ainda não foi julgado... Não foi julgado... Há uma informação de que há excesso de prazo... Então, consta como prova... A descrição do vídeo no processo... E agora nós tivemos, então... Enfim, acesso... Após a família autorizar... E, na verdade, a família até pede... Que esse vídeo seja amplamente divulgado... Está também lá no cvplay... No cidadeverde.com... Como uma forma de tentar agilizar... O julgamento do Francisco... Que é acusado da morte do Samuel Borges... Nada vai trazer a vida do Samuel de volta... A gente viu aí... Que foi um assassinato brutal... Nós lamentamos muito... Enviamos aí a nossa solidariedade... A essa família... Indira Gomes... A Geise... A Dona Isabel... Ao filho também do Samuel e da Geise... Que acompanhou de perto... Esse momento dramático... E que todos nós... Somos muito solidários... E, como eu disse... Fica o vídeo aí... Como uma forma até de... Tentar agilizar o julgamento do acusado... Obrigada, Indira Gomes... Pelas informações... E um grande abraço aí... Aos familiares do Samuel... Nós tentamos... Entrar em contato... Com a defesa do acusado... Mas não obtivemos... Nenhum tipo de resposta... Diante das nossas provocativas...